No tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo, dessa vez reviravolta no caso do Thiago Neves, que provavelmente tenha sido rescindido o contrato ontem, porém ele tweetou uma coisa ontem, velho, que pode ser que essa notícia tenha sido fake, não sei, pode ser uma reviravolta, vamos ver. Então, mano, vamos dar uma olhada no que ele tweetou ontem, que ele colocou essa seguinte imagem. Vamos colocar desde lá de cima, então, pra gente dar uma lida. Eu vou dar uma lida e vou comentando no meio, beleza, galera? Então, na data de hoje, fui surpreendido com a vinculação de notícias informando o rompimento do meu contrato com o Grêmio. Surpreendido, o Thiago Neves não poderia estar, né, mano? Surpreendido, ele não poderia estar, porque ele não vem desenvolvendo um bom futebol desde que chegou ao Grêmio. Ele fez um gol, acho que não chegou na estreia, foi nos primeiros jogos, mas nunca mais trouxe o futebol que era pra ele ter trazido aí pro Grêmio. Aquele futebol que te via ele jogar nas antigas, que, cara, pra mim, ele já é ex-jogador. O time que ele for jogar, ele não vai se achar no mesmo futebol que era o proposto, beleza? Vamos pro próximo, pra próxima parágrafa aqui. Em momento algum, recebi qualquer informação ou comunicado oficial do clube nesse sentido. Portanto, me considero a trata do Grêmio com quem quero e pretendo manter e cumprir integralmente o contrato. É óbvio que tu quer... É óbvio que tu quer seguir o contrato integralmente. Porque se tu seguir o contrato, mais três joguinhos, mano, teu contrato é renovado para 580 mil reais. De 280 mil vai pra 580 mil reais. Como é que um cara desse não vai querer seguir o contrato integralmente? Como que não, né, Thiago Neves? Pelo amor de Deus. Mas aqui no Grêmio não, cara. Aqui no Grêmio tu não vai tirar esse dinheiro da gente, não, cara. Pelo amor de Deus. Ai, ai, ai. Estou muito chateado com a notícia. Até porque não acredito que a diretoria do Grêmio agiria com tamanho de desrespeito a quaisquer dos seus atletas e demais colaboradores. Desrespeito é esse teu futebolzinho que tu vem desenvolvendo aqui no Grêmio, Thiago Neves. Não vem falar que é desrespeito do Grêmio. O Grêmio só não tá gostando. Não só o Grêmio como o clube, a empresa Grêmio, mas os torcedores não tão mais querendo aí que tu jogue no time, cara. Vamos dar espaço pra outros jogadores. Tem Patrick, tem Isaac, tem Robinho chegando. Vamos colocar outros jogadores aí no lugar que Thiago Neves não dá, velho. Não tem como. Joga sem vontade. Então, continuando. Seria uma atitude extremamente amadora. Cara, amadora esse teu futebol, Thiago Neves. Futebol de várzea. Pelo amor de Deus. Vai falar que a atitude do Grêmio é amadora de querer rescindir teu contrato? Por favor, né? Seria uma atitude amadora e que, inclusive, não combina com um clube do tamanho da história do Grêmio. Até aqui, cumpri fielmente com todas as minhas obrigações e dedico diariamente todo o meu empenho em favor deste grande clube. A quem sempre respeitei e cuja diretoria parece não estar me respeitando nesse momento. Cara, parece um piá, mano. Parece um piá de várzea, tá ligado? Ai, não tá me respeitando nesse momento. Ah, ô Thiago Neves. Por favor, né? Por favor. Até aqui, cumpri fielmente com todas as obrigações. Cara, obrigação. Se a obrigação é só entrar em campo ali com a camisa do Grêmio, velho, botamos um gandula ali, dá 10 mil pra gandula. Quero ver se ele não ia entrar ali e fazer também o que tu faz. Pelo amor de Deus, né, ô Thiago Neves? Pelo amor de Deus. Galera, então a gente não sabe ainda a que ponto está, né, essa negociação, essa... De sai ou não sai do Thiago Neves, se ele vai de fato sair, mas... Cara, pelo que ele colocou no Twitter, acredito que ele vai estar conversando ali com a diretoria do Grêmio. Em breve a gente vai ter uma definição do que aconteceu, em breve ele vai estar também falando algo no Twitter. Então a gente vai estar de olho e assim que a gente tiver uma definição, a gente vai trazer aqui. Mas a princípio, até o momento, pela posição do Thiago Neves, ele não tem o contrato rescindido. Não veio nada oficialmente ainda. Coisa que já foi saído tudo na imprensa, todo mundo divulgando. Então vamos aguardar pra ver o que vai acontecer, beleza? Mano, se inscreve aí no canal pra vocês não perderem nenhum vídeo. Lembrando, não é vídeo só do Grêmio, é vídeo de futebol em geral. Então eu vou trazer sempre bastante coisa relacionada ao futebol aqui. Se vocês gostam de futebol, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E também me segue lá no Instagram, marlonntg, pra vocês não perderem nenhum story meu lá que eu faço divulgando alguma notícia, fazendo alguma enquete ou trocando uma ideia com vocês. E o Twitter ali é o notegfute. Fechou? Um forte abraço, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui. Tchau Tchau E aí